Olá amigas e amigos do canal Marcos Lima, vamos fazer hoje essa deliciosa farofa de cenoura. Tenho minha panela aqui, já acendi o fogo, já está aquecendo ela, vou colocar duas colheres de sopa de margarina. Então coloque a margarina, pode ser manteiga também. Vai já começar a derreter, é claro. Então nós vamos agregar aqui a essa margarina meia cebola ralada e dois dentes de alho picadinho. Já para ir saborizando, para dar um sabor, essa margarina ou manteiga, ela dá um diferencial de sabor na farofa. Então quando você fizer farofa, procura fazer com margarina manteiga que dá um gostinho todo especial. Então está aqui, coloquei a cebola e o alho picadinho tudo aqui junto da nossa margarina. Agora eu já vou aproveitar e vou colocar... Aqui tem meio gomo de linguiça calabresa picado, deu uma xícara de linguiça calabresa picado e meia xícara de bacon picado. Então você coloca mais esses dois ingredientes, mistura e vai mexendo de vez em quando e deixa fritar bem para nós darmos prosseguimento à nossa receita. Então está aqui ó, já fritou, como você está vendo aqui o cheiro está maravilhoso. Você vai fazer e depois você vai me falar da delícia que fica essa farofa. Aqui ó, mexa bem né, vai só para você garantir que está bem fritinho. Eu vou agregar aqui três cenouras raladas fininhas, tá bom? Então eu ralei no ralo fininho as cenouras e eu vou colocar aqui três cenouras médias raladas fininhas. Lembrando gente que todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo para depois, caso você esqueceu ou perdeu ou não entendeu, vai estar lá os ingredientes. Então coloque a cenoura. Lembrando que nós vamos deixar a cenoura aqui dar uma murchadinha, tá bom? E eu já gosto de colocar aqui as uvas passas, meia xícara de uva passa, para já ir saborizando, dando sabor na nossa farofa. Lembrando que você pode colocar aqui azeitona, milho verde, os ingredientes que você gostar e quiser. Já lembrando que sal sempre deixa para o final, tá? Para depois você ver a quantidade que você gosta, que você quer. Então, aqui ó, já deu uma murchadinha na cenoura. É importante você deixar fazer esse processo. Então deu uma murchadinha aqui e nós vamos colocar uns temperinhos. Eu tenho aqui uns temperos desidratados. Deu uma colher de sopa cheia. Tem salsinha desidratada, ervas finas desidratadas, tá bom? Então, foi essas que eu coloquei. E eu vou colocar aqui três colheres de sopa de cebolinha. Tá? E você também coloca cebolinha, salsinha. Se você não gostar de temperos desidratados, pode colocar o tempero que você gosta. Coentro, pimenta, para quem gosta de pimenta, tá bom? Pimenta do reino, se você gosta. Então você pode estar colocando aí os temperinhos que você gosta. Então mexa bem. Agora nós vamos acrescentar na nossa receita a farinha, tá? Aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha, tá? É uma farinha biju, da farinha branca. E tenho meia xícara de farinha temperada. Eu gosto de fazer essa mistura de farinhas, porque eu acho que dá um sabor bem especial na nossa farofa. Se você quiser usar só a farinha biju, só a farinha temperada ou só a farinha de milho, dá certo também. Se você gosta, faz da maneira que você gosta. Estou dando aqui essa sugestão maravilhosa, que dá um toque muito especial na sua farofa. Então vai mexendo bem aí. E aqui já está pronta a farofa. Só vai dando uma mexida, o fogo ainda está aceso. Já já eu já desligo o fogo. E eu vou mostrar pra vocês como que fica a nossa deliciosa farofa de cenoura. Lembrando que serve pra qualquer época, tá? Não é só Natal, Ano Novo. Mas qualquer festinha aí, domingo, você pode estar fazendo pra recepcionar as pessoas com essa farofa deliciosa. Está aqui a farofa. Eu peço a você que se inscreva, curta e compartilhe essa receita com seus amigos. E que Deus te abençoe. Agradeço a todos os inscritos. E até a nossa próxima receita. Tchau, tchau.